Sonho com você A vontade de querer com esse amor fica Mil e uma noites termina a verdade se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Pensamentos vão e voltam que me faz sofrer Quando durmo o sonho com você a me dizer Que vai embora para nunca mais aparecer Eu grito Não, não, não Não se fala Não, não Não, não, não Não se fala Não, não Sonho com você Um dia perdi De mim Quando se ama alguém não é bem fácil controlar A vontade de querer com esse amor fica Mil e uma noites termina a verdade se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Essas metas vão e voltam que me faz sofrer Quando durmo o sonho com você a me dizer Que vai embora para nunca mais aparecer E eu grito Não, não, não Não, não Não se fala Não, não 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 E eu grito E aí